DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro Gosto quando você vem por cima Toda molhadinha querendo sentar pra mim Esse jeito de felina, molha de bandida Hoje a nossa noite não tem fim Só você tem o dom E sabe macetar E me deixar loucão Quando começar a convocar Rebolando você vai com muito teirão E aí Curiri, vambora, 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 vambora Céu caiu de quatro, tu toma De frente tu toma De ladinho tu toma Toma, toma, toma De quadro tu toma De frente tu toma De ladinho tu toma Toma, toma, toma Curirim te bota Quebra o que te bota Os Criat bota Bota, bota, bota E aí curirim, vambora, 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 vambora Choca e chucote, chucote, chucote Tchê tchê e buriri, até que fim Posso quando você vem por cima Toda molhadinha querendo sentar pra mim Esse jeito de felina, olhar de bandida Hoje a nossa noite não tem fim Só você tem o dom E sabe me acertar E me deixa loucão Quando começo a cavogar Rebolando você vai com muito teirão Choca e chucote, 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 chucote Eae curiri vambora, 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 vambora Choca e chucote, chucote, chucote De 4 tu toma De frente tu toma De lado tu toma Toma, toma, toma De 4 tu toma De frente tu toma De lado tu toma Toma, toma, toma Curirim te bota Quebra o clich bota Os cria te bota Bota, bota, bota E ae curirinho vambora, 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 vambora Tchê tchê e curirinho, até que enfim Vambora sim, vambora sim, vambora sim, vambora sim doar